Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje é segunda-feira, dia 23 de outubro, estamos aí já na reta final do mês de outubro e na reta final do ano. Então nesse momento o número de vagas aumenta um pouquinho, principalmente daquelas vagas chamadas extranatal, as temporárias extranatal. Mas são uma ótima oportunidade para você transformá-las em efetiva. Se você tiver um bom desempenho, é claro que a empresa vai te efetivar, não é verdade? Então eu peço que você preste muita atenção aqui nesse vídeo, que eu vou estar passando aqui para vocês um conjunto de 377 oportunidades para trabalho. Isso mesmo, 377 oportunidades para trabalho. São 167 vagas efetivas e 210 vagas para o período extranatal. Temporárias, ok? Então 167 efetivas e 210 temporárias para o período extranatal. Total de 377 vagas. Os candidatos que estiverem no perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas receberão ainda hoje o encaminhamento por e-mail com todas as informações para fazer a entrevista. A grande maioria aqui presencial já amanhã. Tá legal? Então por favor preste atenção, deixe aí o seu like aí no vídeo e preste atenção que eu vou falar todas as informações. Então vamos lá. Olha, a primeira oportunidade é para promotor de vendas. Uma excelente oportunidade para quem não tem experiência ou para quem está precisando ingressar rápido no mercado de trabalho. Essa vaga de promotor de vendas é para trabalhar em grandes mercados, né? Como terceirizado de grandes mercados, fazendo a promoção das vendas de determinados produtos. São vagas para ambos os sexos, para trabalho tanto na Baixada Fluminense, quanto na Cidade do Rio, quanto na região de Niterói de São Gonçalo. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Olha aí, excelente oportunidade. Essa vaga, ela é temporária, tá? Extra Natal. Vagas para atendente de loja, para duas grandes redes de loja. Tem vagas para Baixada, para Cidade do Rio, diversos bairros e vagas também para a região de Niterói de São Gonçalo. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo e tenham experiência em atendimento ao cliente ou experiência em vendas. Essa experiência não há necessidade de ser formal, ela pode ser informal. Oportunidades para auxiliar de prevenção em perdas, para duas grandes redes. Uma de mercados e a outra grande rede de loja, de varejo. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo e experiência anterior na função. Essa experiência também pode ser informal. Oportunidades para auxiliar de cozinha, para trabalho numa grande empresa de refeições coletivas. Oportunidades efetivas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Essa vaga de auxiliar de cozinha é para a Cidade de Duque de Caxias. Ok? Excelente vaga aí. Tem para diversos turnos de trabalho. Tem para o período diurno e para o período noturno. Próxima oportunidade é para auxiliar administrativo. E aí nós temos para uma grande empresa de serviços, com vagas para o Rio e para a Baixada. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo e tenham experiência anterior na função. Essa vaga de auxiliar administrativo, ela é para o iniciante. Então, é aquela experiência que conta até se você foi jovem e aprendiz. Tá bom? Então, uma excelente oportunidade. Vagas para auxiliar de operações. Essa vaga é para uma distribuidora de bebidas, com vagas para a Cidade do Rio e para a Baixada. Cidade do Rio é para os bairros de São Cristóvão, Jacarepaguá e Campo Grande. Baixada, Cidade de Nova Iguaçu. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental, completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Olha aí, ó. Oportunidade para motorista B de bola, para esse grande distribuidor de bebidas, com vagas para Nova Iguaçu. É necessário que os candidatos ou as candidatas, é uma vaga para ambos os sexos, tenham o ensino médio completo e tenham experiência anterior na função. Essa experiência pode ser informal. Oportunidade para motorista D de dado. É o motorista de caminhão, né? É o motorista para entregas. Tem vagas para a Cidade de Nova Iguaçu, um grande distribuidor de bebidas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental, completo. E tenham experiência anterior na função. Oportunidades para ajudante de depósito. Para a Zona Norte do Rio. É uma vaga preferencialmente para homens. É necessário que os candidatos, porque vai carregar e descarregar caminhão de material de construção o dia inteiro. Então é necessário que os candidatos tenham bastante disposição. Não precisa de escolaridade nem de experiência. Bom, então essas são as vagas desse vídeo. Agora eu vou te explicar como é que você vai fazer a sua inscrição, mas por favor preste muita atenção para você não errar. Bom, como é que você vai fazer a inscrição? Primeiro que você pode se inscrever para quantas oportunidades você quiser e ser encaminhado para várias vagas diferentes. Você vai lá no nosso site, que é o portalemprego.com.br portalemprego.com.br Tudo junto, portalemprego.com.br Você vai ver essas vagas todas lá. Algumas na primeira página, outras na segunda página. Vai clicar e vai fazer a sua inscrição. Pessoal, preencha. Por favor, preste atenção no vídeo até o final. Já vai acabar. Preencha o encaminhamento com muita calma, muita atenção. Principalmente no campo que pede o seu endereço de e-mail. Ok? Principalmente no campo lá que pede o seu endereço de e-mail. Por quê? Porque é por e-mail que a gente vinha o encaminhamento aos candidatos selecionados. Se você for selecionado e o seu e-mail estiver errado, como é que você vai receber o encaminhamento? Não é verdade? Então preencha lá com muita calma, muita atenção. Revise tudo direitinho. Se estiver tudo certo, você clica no enviar que nós vamos verificar. Então, já desde já, vamos verificar quem está no perfil, quem está dentro da quantidade de vagas oferecidas. Estando tudo ok, nós enviamos o encaminhamento para a entrevista. Lembrando que você pode se candidatar em quantas vagas você quiser. Aproveite, pessoal. Aproveite essa época que é um número de vagas um pouco maior que o normal. Para você conseguir uma, duas, três, quatro entrevistas. Se deu ao luxo. De conseguir aí várias entrevistas e selecionar aí qual é a melhor oportunidade para você. Tá bom? Então preste muita atenção quando você for preencher. E hoje é tarde e à noite temos a nossa live. De três às cinco e depois de sete às nove da noite. Participe. Na live a gente encaminha na hora. Tá bom? Se tiver no perfil, dê uma quantidade de vagas oferecidas. Um excelente dia, uma excelente segunda-feira, uma excelente semana e que Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.